É a Cypher, revelação das favelas, seleção de Mandrake, solta DJ Bean Foi pra xaviar, que os Mandrake lançou as tenérias meiotas Bailão vai bocar, e desse cemitério saque a tenebrosa Botei pra ralar, lembra aquela cretina que me dava bota Ó como nóis tá, e deve ser por isso que tá na minha cola Paco Rabanne, só três espirro pra não dar beixame Lupa da okra e no pé tá um titânico, e ela de darte gatona pra me impressionar Tudo elegante, corpo lacrada dentro de um pulsante E eu de foguete fazendo um rasante, e o mochilinho é o que vai passar a visão Olha só essas naves que é potente, nóis tá diferente Lembro nas antigas, não tinha atenção, hoje tem Transalp, tem a Fraser Cemitério de foguete, cemitério de foguete, sabe o nome disso, é superação Olha só essas naves que é potente, nóis tá diferente Lembro nas antigas, não tinha atenção, hoje tem Transalp, tem a Fraser Cemitério de foguete, cemitério de foguete, sabe o nome disso, é superação Para de emoção, pensando que vai arrumar caso comigo, calma o coração Amor é só demais, nisso eu confio em cima do foguetão Eu passei sem cap e ela abri o sorriso no ato, chamou de mozão Falando essa noite que sonhou comigo, eu não caio nessas não Esse jogo é o que mando, as regras eu te topei, é que eu to firmão Eu amo as ozodas, esse é meu vício, eu peguei, é que eu to firmão Eu amo as ozodas, esse é meu vício, gatona não me leve a mal O meu amor, é as motocapuxuda chamando no grau Essa é a rotina de todos maloca, gatona não me leve a mal O meu amor, é as motocapuxuda chamando no grau Essa é a rotina de todos maloca, de todos maloca Ebinho, fico foda hein Lembra das antigas, desacreditaram Dos moleque novo, dos talento raro Não faltava esperança, só oportunidade Dos menorzinhos estourar na comunidade Ele cresceu, correu atrás do seu Pra sua mãezinha a vida boa concedeu Lançou um foguetão, chave dois escape Barulhando de vestão, sem as carenagem Foguetão veloz, que onde chega para tudo Quem desacreditou, hoje quer tá junto Foguetão veloz, que onde chega para tudo Deixa os bico, ainda mais bicudo Foguetão veloz, que onde chega para tudo Deixa os bico, ainda mais bicudo Um minuto e machina é mó breque Puta que eu pariu E o pinzante confortável É o Nike de mil e parte o de pinhão Desentoca a nave De mil cilindradas, eu tô falando da Vestron A inovação que eu lancei na quebrada Que é o sonho de dos menor Da comunidade Ela sai uma motoca do ano E anda forgando de verdade E sempre bem trajado com facão no peito Dando mó destaque Que vestimenta de malandro É dos pés a cabeça andando de Nike Que vestimenta de malandro É dos pés a cabeça andando de Nike Que vestimenta de malandro É dos pés a cabeça andando de Nike A nave já tá guardada Porque mais tarde tem baile na quebrada A nave já tá guardada Na garo o pubinho leva mais cavala A nave já tá guardada Porque mais tarde tem baile na quebrada A nave já tá guardada Na garo o pubinho leva mais cavala Oi na garo o pubinho leva mais cavala E na favela os trambolho nós de chava